Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal, correspondente ao período do dia 11 ao dia 17 de abril. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Estrutura e comando de vida? Revisão. Fica comigo. No vídeo de hoje, nós vamos ter como ênfase o Arcano IV, o Imperador. Por que o Arcano IV? Todos sabem que acompanham aqui o meu canal, que gostam desses vídeos de Tarot Semanal, sabem que eu utilizo a correspondência das forças astrológicas em relação aos arcanos maiores do Tarot. É uma visão que eu tenho, junto da visão de vários ocultistas de valor que eu sempre cito em todos os vídeos de Tarot, para deixar bem claro que estas associações não são minhas. Estas associações foram feitas e embasadas em ocultistas de extremo valor, como Papos Elifas Levi, o próprio autor do Tarot, Oswald Virte, que trabalhou diretamente com Stanislas de Laguaitá. E, com isso, esses seres fizeram essas associações, acompanhando também os próprios estudos deles na época, fazendo com que nós possamos ter, através da linguagem da astrologia, onde nós temos também 22 realidades, sendo que nós temos 12 signos, nós temos 7 planetas, e, por fim, nós temos a força trina de Urano, Netuno e Plutão, que complementa a realidade dos 7 planetas sagrados, que correspondem aos dias da semana, que sol domingo, segundo lua, é só você estudar um pouco, por exemplo, o idioma italiano ou mesmo espanhol, que vocês vão ver que são utilizados, em vários outros também, são utilizados os nomes dos planetas como dias da semana. Então, nós temos, no momento atual, o início da retrogradação de Júpiter, que vai nos acompanhar até dia 11 de agosto. E Júpiter, seguindo essa tradição, ele representa a força do Arcano 4, o Imperador, que já está sendo demonstrado aí para vocês. Quando nós falamos do Arcano 4, o Imperador, por que o Arcano 4? 4 é o número do momento atual da evolução. Nós temos 4 fases da Lua, nós temos 4 estações do Sol, nós temos a manifestação plena com 4 elementos, 4 reinos. Então, ele é o Imperador ou Governador do mundo. Assim como Júpiter, na tradição grega, ele representa Deus, que é o chefe dos anjos, como bem sabemos. Então, o Arcano 4, ele está presente neste momento atual, como eu disse, até 11 de agosto, como uma força que nós devemos revisar. Porque na astrologia, quando um planeta entra em uma retrogradação, isso representa como uma marca no céu, que nós devemos revisar a égide dele, como se você estivesse voltando para trás, para olhar algo que não ficou bem resolvido. E o que o Arcano 4 nos traz em relação a esta força? Você tem bases sólidas e firmes para ter êxito nos seus objetivos? Esta é a grande revisão, porque o Arcano 4 é um Arcano de comando e de estrutura, como eu coloquei no próprio título do vídeo. Você é imperador, comandante da sua própria vida? Você tem todos os atributos que você necessita para chegar no seu êxito? Ou você é um imperador fraco, que decide uma vez um tipo de foco, um tipo de objetivo, já muda, vai para outro? Você deixa todo mundo confuso? E esta confusão que eu estou falando é a sua própria vida? Você acaba não tendo uma estrutura, uma força de suportar os desafios? E também, muitas vezes, não sabe aproveitar as fluências? Com isso, você não é um imperador que sabe ver realmente como você deve atuar em relação à sua vida. O imperador, quando a energia dele não está bem conectada, nós temos dois pontos. Este foi o primeiro, que representa o imperador fraco. Aquele imperador que, através do cubo da matéria que ele está sentado, bastão do comando e a terra na sua mão, como uma força que ele manipula, o que você tem? Você tem a energia de não realização das suas coisas, que daqui a pouco eu vou falar sobre outros pontos que se associam ao Arcano 4, que vocês verão que esta energia está em foco. E com isso, você tem a energia fraca dele. Ou você é um imperador cristalizado, bitolado, em velhos hábitos, você não consegue abrir a sua cabeça, você está engessado para as coisas, e com isso você não tem condições de ter um aproveitamento real do comando e da última palavra, que é a voz do Arcano 4, o imperador. E isso tudo eu estou falando de quem? De você e da sua vida. Já as pessoas que estão conectadas com essa energia de uma forma bacana, a vida está fluindo, ela está estruturada, ela está legal, é um bom momento para você aprimorar alguns pontos que você considera que deveriam ser revistos. Então, independente de você estar na fluência ou não, é um momento excelente, vai até agosto, mas como isto iniciou esta semana, por isso que eu coloquei como foco da nossa reflexão. Esta energia é um momento lindo, maravilhoso, para nós aproveitarmos e tudo, como eu disse no vídeo de astrologia que foi postado ontem, revisar a nossa fé. Mas como eu estou falando do tarô, é um momento de você ter bases, estruturas, sólidas e firmes para quando você falar que você definiu algo e que realmente é isso que você almeja e o que você vai conseguir através de acreditar em ti mesmo, aí sim você está conectado com a força do imperador. Voltando à parte das revisões, quem sempre não tem uma revisãozinha a ser feita em vários assuntos que envolvem as nossas experiências de vida? Esta é a grande chamada do arcano 4 imperador. Um outro arcano que eu vou associar representa a força do arcano 15, o diabo. O arcano 15, o diabo, ele se associa à força de Sagitário, que é onde se encontra a energia de Júpiter na astrologia. Então você pode dizer que o arcano 4 está na casa do arcano 15, o diabo. Quando as pessoas veem esse arcano e falam, nossa, que arcano feio, difícil, o diabo. Quando nós falamos de tarô, o diabo não é o diabo das religiões, que pinta punições e isto e aquilo. Isto representam realidades desgastadas que com o tempo nós vamos aprender a reformular. Quando a gente pega o arcano 15, é o arcano mais alquímico do tarô. Ele representa a força e poder de nós observarmos as nossas próprias falhas, as nossas sombras e sublimá-las. Então olha que mensagem bonita que existe aí presente no arcano 15. A verdadeira alquimia de transformar a nossa pedra bruta das incertezas e dos erros em acertos. Então ele já é um arcano que de cara ele coloca essa revisão que está presente no arcano 4. Por isso que ele está no local exato nesse momento, na minha visão. Então fazendo uma revisadinha com esses dois arcanos. O arcano 4, ele pede que a gente revise nossas estruturas, pede que a gente revise se nós estamos firmes, independente dos desafios ou fluências, para chegar com êxito nos nossos objetivos. Mas para isso, nós temos que ter coragem de enxergar as nossas sombras, coragem de enxergar o que devemos aperfeiçoar, que é a energia do arcano 15. E com isso, nesses meses que seguem, que serão quatro meses, a gente trabalha a energia desses dois arcanos para ter um ano de 2019 bem bacana e conectado. Então um arcano de perseverança e de extremo comando para você aprender a estruturar e ser a última voz em tudo o que você decidir. Agora vamos pegar esse mesmo arcano 4, que eu falei que é a ênfase da nossa reflexão, e vamos colocar ele associado à energia do arcano 3 à imperatriz. Quando a gente observa o arcano 4, ele observa a imperatriz, ele está virado para ela. E por que eu fiz essa associação? Porque na astrologia, isto é para essa semana, agora a gente sai dos meses que eu falei anteriormente, a energia de Júpiter está em desafio com a força de Vênus, que traz a associação do arcano 3. Agora, como que você pode, de repente, fazer uma reflexão em relação a todas essas energias que envolvem esses dois arcanos juntos? O arcano 4, de uma certa forma, ele é inspirado pela imperatriz, Por isso que ele observa ela. Tudo o que a imperatriz gera, que é um arcano de geração, representaria a mãe divina sentada no trono terrestre, criando e gerando tudo o que aqui existe, você deve observar como esta energia é na sua vida. Você está conseguindo realizações? Isto está andando? Ou isso está parado e estagnado? Ou o que está se manifestando para você, através de todo o seu esforço, são sempre resultados errôneos. Para a galera que está na fluência, o que pode acontecer nesse momento? Você pode observar algumas coisas que se manifestam, que é a força do arcano 3, a imperatriz, que você deve aperfeiçoar se não for realmente o que você busca. E como você está na fluência, você consegue isso facilmente. Já as pessoas que estão focadas em resultados errôneos, esta semana é fantástica para você aprender a observar que você está tendo atitudes ou energias causais errôneas, por isso que você tem os resultados não condizentes com o que você busca. Então, novamente, por isso que eu coloquei no título, com ênfase, a palavra revisão. Então, o arcano 4 tem a condição de olhar na imperatriz se os resultados estão sendo fluentes ou desafiadores. Então, é o momento de perseverar no comando que você deve desenvolver através das reformas ou das reciclagens que devem ser feitas. Aí que está a revisão novamente. Ou os pequenos erros que poderiam ter resultados mais aprimorados ou mesmo resultados mais fluentes. Para todo mundo, essa energia fantástica está presente. Agora, o último ponto que eu gostaria de conversar ainda com o arcano 4 é que ele está com uma fluência fantástica com o arcano 21. Por quê? Na astrologia, nós temos Júpiter com um aspecto muito bacana envolvendo a energia do Sol, que faz a associação direta ao arcano 21, que é um arcano, como eu sempre digo aqui nas reflexões, é um arcano de vitória. Mas se ele não estiver bem conectado, é um arcano de derrota pura. Então, o que você deve fazer? Através deste posicionamento, este arcano 21, ele propicia a visão perfeita do arcano 4. Qual o animal da esfinge que não está legal? Por que eu não consigo a vitória ou a coroa de louros para ter o êxito? Os quatro animais da esfinge representam estados de consciência. A águia representa a nossa mente. Será que você está com os pensamentos, com as ideias, com as suas conexões de raciocínio, em dia para você conseguir realmente os êxitos da sua vida? Ou você está com uma parte mental fraca e muito confusa? Então, o arcano 21 pode demonstrar isso para o imperador. O leão representa a energia astral, os desejos, as paixões, a nossa energia de correr atrás, de fazer e acontecer, com muita motivação que nós decidimos que é importante. Se ele não estiver bem resolvido, você pode se sentir desmotivado esta semana, ou com uma energia totalmente desfocada, onde você joga a sua força para tudo quanto é lado e não consegue resultado, e isto te desmotiva. Por fim, o que representa a força, a vitalidade, a própria estrutura em si, do título do nosso vídeo, que faz com que você tenha plena condição de observar a estrutura que eu citei anteriormente. E o anjo, além da inspiração celeste, ele representa a pura energia da realização. Ou seja, o seu mestre interior, que são todos os seus desejos e anseios que estão associados diretamente à sua força de vontade, se isso está pleno, se isso está bacana, se isso está legal, se existe uma fluência, se existe uma inspiração bacana e muito amor quando você faz e realiza as suas coisas. Então o Arcano 21 terá a condição de te posicionar com o que realmente é verdade e não ilusão nesta semana, através da força, da conexão com o Imperador, que pode fazer com que você estruture e seja o verdadeiro comandante da sua vida. Se você estiver nos desafios, você observará com clareza a falta de bases para chegar aonde você definiu o que é importante, e com isso você devagarzinho começar a reestruturar tudo o que precisa para que você seja verdadeiramente um comandante da sua vida. Olha que bacana, que mensagem legal com alguns arcanos aqui para essa semana. Espero ter acrescentado algo para vocês. Grande beijo na mente e no coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho